Era só quem encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha topa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Eu te prometo não, te prometo ter nada Não faz sentido te dar casa como de roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se vai comer Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O dedo tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se vai comer Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Eu te prometo não, te prometo ter nada Faz sentido te dar casa como de roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Deixa Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se vai comer Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente se vai comer Olha onde eu vim parar Mais uma vez Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Deixa a voz, deixa a voz, deixa a voz, deixa a voz, vem O amor que sinto por você O amor que sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Show! Show! Caralho de pouquinho, aquele abraço para ele, chamar a voz! Trompecei na tua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela seca ao pote Eu iria ver se pesar de ter sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? A caixa em casa no surto Partiu com o cruzeiro, sumiu por um tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro Com casa mobiliada a gente finance Paguei duzentas parcelas Juntar dinheiro, compra um carro Evita de jantar fora e o copinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser Ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola Ela brincando de boneca Fazeram até com o drink E aqui o real da guia Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim Qual você quer primeiro? A caixa em casa no surto Partiu com o cruzeiro, sumiu por um tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro Partiu com casa mobiliada a gente financia E daqui a alguns anos se quiser Imagina na escola O menino chutando bola Por casa mobiliada a gente financia E paguei duzentas parcelas Juntar dinheiro, compra um carro Evita de jantar fora e o copinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser Ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola Ela brincando de boneca Traz de um baú, aquele abraço Wesley, cabelo é lindo Abra o jogo, acabou Abra o jogo, acabou O meu coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui te imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou E o coração logo se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui te imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso Sofrimento continua, viu gente Cada vez mais pesado no coração Ela queimou arroz Quebra copo na peia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É a pavor É a pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É a pavor É minha coisa o mesmo pronto e acabou Ela queimou arroz Quebra copo na peia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Deixa baixo, boy Canta, Cristina, a polícia Tá doido que eu vou Tá doido que eu vou Isso não é medo de te perder amor É a pavor Tá doido que eu vou Isso não é medo de te perder amor É a pavor É minha coisa o mesmo pronto e acabou Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou Enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece Que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Ontem eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou Enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece Que eu tô levando um simples Deixa a voz Deixa a voz, deixa a canta Meu Sergipe Estranho O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Você me beija, minha boca O teu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Ontem eu desconheci você Ontem eu desconheci você Estranho Você sempre vem Você sempre volta É um vai e vem Que não sai de órbita Me acostumei E nem tranco a porta Feito a vida torta Que não sai de moda Eu tenho tanto de você Tem em mim Você também Tanto de mim Você sabe bem Que é tanto amor No coração Transborda e escorre pelos olhos Enquanto abraça a solidão Até assim sinto ciúmes ao contrário A gente é tão um do outro Que o resto é tão pouco Que o resto é tão pouco Aqui tudo tá certo Pode pagosar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tudo tá certo Pode pagosar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão um do outro É tanto amor No coração Transborda e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes ao contrário Tão um do outro Aqui tudo tá certo Pode pagosar de novo Tão um do outro Parece namoro Tão um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão um do outro Que eu te amo Muita gente sabe Já tem prova em forma de buquê Quem olha pra mim Não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando pequeno Lá não me interessa Sabe por quê Que eu não te largo Cê faz gostosa Ainda põe leite condensado Sabe por quê Cê não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê Que eu não te largo Cê faz gostosa Cê faz gostosa Ainda põe leite condensado Sabe por quê Cê não me deixa É que eu não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Ai me beija Ai me beija É que eu faço A gente balançando o quarto Ai me beija É que eu faço A gente balançando o quarto Que eu te amo muito Cê não me interessa A gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim Não vê maldade Maldade sonora O prazer E daí se você é gostosa E você sobe e desce na festa Se você tá virando Vem que lá não me interessa Bora Rui, bora Rui Você faz gostoso, vai pro leite condensado Você faz gostoso, vai pro leite condensado Você faz gostoso, vai pro leite condensado É que eu misturo romance com safadeza Vai, me beija, é que eu faço A gente balançando o quarto Vai, me beija, é que eu faço A gente balançando o quarto Busca nova! Como eu posso me entregar Mesmo sabendo que você só quer me usar Como eu posso dizer não Se é você quem dá as ordens no meu coração Eu tô namorando mas eu tô aqui Fazendo amor contigo outra vez Traindo a minha atual É, tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você Com vontade de te amar com vontade de te amar É, tem coisas que não dá pra mim É, tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que só quis brincar Deixa, boy, deixa Deixa, boy, deixa Pra você É só você ligar que eu vou correndo Que eu vou correndo Eu vou correndo Pra você Sou como ela tinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer me usar Eu vou embora com vontade de te amar Eu vou embora com vontade de te amar Vamos falar de amor, gente Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outros de mãos dadas que não era eu E eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque O cheiro e o amor Ela é lá de volta Saber que ela está com outro machuca Maldade não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo de uísque Com o cheiro e o amor Ela é lá de volta Saber que ela está com outro machuca Maldade não tem esse que não chora Vem! Agora é pra machucar, agora é pra machucar Só que tá sofrendo Que tamando arrastando Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu E eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer E eu resolviENTS How to Where you looking and see O cheiro e o amor Tá lindo, tá lindo Tá lindo, tá lindo Claro distância, eu passei eu para Que traz aí pra mim um copo Saber que ela está com outro Arrocha, boy! Arrocha! Que traz aí pra mim um copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maldade, não tem esse que não chora Meu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um botão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade, não quero a sangue Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Oh, 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 ohуйте E você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosém Deixa a voz, deixa! Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Vou beijando esse copo Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e dessa vez Te esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, meu negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doco Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doco P.S. eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece, meu negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora, é bem melhor P.S. eu já ganhei alta E aí? Já tomei P.S. eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Show! Maravilha, é maravilha Tá gostoso, tá gostoso Se ele quisesse a camisa ele não jogava Valeu, meu irmão, valeu, gente Chegará de São Paulo Aquele abraço, continua, bora Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas Não adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri dobro Mas prometo nunca te perder de novo Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se ajeita, pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas não adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Canta E se magoei você Vou correndo pros seus braços E se magoei você Mas prometo nunca te perder de novo Meu parceiro Nil da onça Aquilo abraço, irmão Pirata CD Pra varinha Mais um pé na ponta Me jogou no bar Virei arroz de festa Aqui nesse lugar Daqui a pouco Minha foto vai tá no mural No topo de cliente Preferenciar Com uma paixão em cana Quando eu penso que tá indo Aí o trem desanda Mas sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ai Assim na desgramada Enquanto eu bebo e choro O dono do bar tá dando risada É um botão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É carência em cima de carência E assim vai Com uma paixão em cana Quando eu penso que tá indo Aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ai Que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro O dono do bar Bora, Rui! Venha! É um botão atrás do outro É um botão atrás do outro Ah, ai, 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 ai Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera E a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Uma imaginação Estou com moral no céu Eu estou Estou com moral Eu estou Tem um anjo se chama-do de amor Que amou Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, me chamando de amor Demorou que vai acontecer Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir E quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Deixa eu bater o boy Eu tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Eu tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou E a sofrência continua Que distância cruel Fijo que não me importo Seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Cometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a tua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Que eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Cometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca Deixa, boy! Eu subindo Que eu não consigo te esquecer Tá lindo o meu Sergipe? Tá lindo o meu Sergipe? Não me casecer 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 E se você tiver Não me casecer Há três Há três estruturas E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amada Sentindo a tua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Que eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer A três estruturas Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim Fica em destino pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela de ser vim, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre cê não, ela escapa Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim E se ela de ser vim, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais E não solta nunca mais E você ganhou de graça Outra dessa cê não acha E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre cê não, ela escapa Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Hoje fria, solidão Saudade E eu aqui pensando nela E ela vem saber Perdido pela madrugada Vagando sozinho Tão triste e sem rumo Buscando o caminho Que possa me levar Onde você está E fico procurando Pelos bares, pelas ruas Mas não tinha encontro E a falta sua Faz meu coração Mais uma vez Chora Saudade Rasgando o meu coração Machucado Doído Não tem jeito Não tem jeito não E o remédio é Pepe Eu sei que esse meu desespero É a falta sua Sem você aqui Tô perdido na rua E o remédio é Meu remédio é pepe Pra tentar te esquecer Vem! E sigo procurando Pelos bares, pelos bares Pelos bares, pelas ruas Mas um dia encontro E a falta sua Faz meu coração Mais uma vez Chora 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 Deixa baixo Saúde 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 Rasgando o meu coração Machucado Doído Não tem jeito não E o remédio é pepe Pouco mais gosta Só porque viu sua ex Que tanto faz Que tanto fez Você era apaixonada E ela aqui não tem um mês Você não sabe o que é o amor Quando quiser Ela zeio que um Ela é mulher biel Ela nunca te traiu Se alguém aqui Não presta É você Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e salão Rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e salão Rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também Tem coração Safariga não Rapariga não Quando fez, você era apaixonado Olha aqui meu tempo Você não sabe o que é o amor Quando quiser, ela serviu Ela é mulher fiel Ela nunca te traiu Seu que é aqui Sua mulherada, sua mulherada, vinha Raparinha não Raparinha não Lava sua boca Com água e saldão Raparinha não Raparinha não Raparinha não Não é só o corpinho bonita Ela também tem rapariga Raparinha não Raparinha não Lava sua boca Com água e saldão Raparinha não Raparinha não Não é só o corpinho bonita Ela também tem coração Um abraço Pinho, Diego, Guimarães, Gabi, Rio Real Beijo, Luana, Cleide, Luiz Simila e Atlético Eu pego o telefone Não consigo disfarçar Fico ansioso Esperando você me ligar O tempo passa Não dá mais pra te esperar São quatro da manhã E o meu desejo é te ligar Grava esse áudio Escute quando acordar E vejo o que me fez passar Pensando em você Já vivi uma, duas, três Na quarta Virei copo de uma vez Na guitarra me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta Não consigo mais lembrar Das lourdes sofridas A solidão Do rádio tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra segurar Bebi demais Essa moda me faz lembrar De noite Eu pego o telefone Não consigo disfarçar Fico ansioso Esperando você me ligar O tempo passa Não dá mais pra te esperar São quatro da manhã E o meu desejo é te ligar Me dá mais chance Não podemos dar se terminar Nossa história de amor Tem que continuar Grava esse áudio Escute quando acordar E vejo o que me fez passar Deixa Pensando em você Das noites sofridas Eu quebrei meu celular Pensando em você Já vivi uma, duas, três Na quarta Virei copo de uma vez Na guitarra me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta Não consigo mais lembrar Nas noites sofridas Nas noites sofridas A solidão No rádio Tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra segurar Bebi demais Essa moda me faz lembrar De nós dois De nós dois Não quero mais Tô vendo que a gente Não tá dando certo Falar demais E joga na cara Que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema É que cê tem Um beijo gostoso Que prende Seu jeito na cama Me rende Um olho a sapato Que chama E uma pegada Que desgrama Me diz como é Que não te ama Um beijo gostoso Que prende Seu jeito na cama Me rende Um olho a sapato Que chama E uma pegada Que desgrama Me diz como é Que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente Não tá dando certo Falar demais Me joga na cara Que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema É que cê tem Tem o que? Um beijo gostoso Que prende Seu jeito na cama Me rende Um olho a sapato Que me chama E uma pegada Gostosa da desgrama Me diz como é Que não te ama Um beijo gostoso Que prende Seu jeito na cama Me rende Um olho a sapato Que chama E uma pegada Que desgrama Me diz como é Que não te ama Aquele abraço Aquele abraço E uma pegada